Então quer dizer que o Bitcoin é uma bolha e tudo que eu fiz até hoje pode ter sido em vão? Bom, calma lá que durante esse vídeo eu vou te explicar melhor sobre isso tudo. Fala investidor, tudo bem? Eu sou o Calil, trader especialista em criptoativos e faço parte do time de conteúdo aqui do Vector. Se você é um entusiasta das criptomoedas, considere se inscrever aqui no nosso canal e ativar as notificações para não perder nada do que postamos por aqui. Bora para o vídeo! Hoje vou falar sobre o indicador on-chain, NFT. Essa sigla significa Network Value to Transactions e serve para nos indicar se o preço de determinada criptomoeda está justo ou não, funcionando de maneira semelhante ao mercado tradicional, onde é analisado o preço sobre o lucro das empresas, ou melhor dizendo, o PL. Mas nesse caso o Network Value to Transactions não utiliza os mesmos dados, até porque os dados do mercado tradicional são bem diferentes das criptomoedas. A fórmula para o seu cálculo é o valor da rede que está analisando, ou seja, sua capitalização no mercado, dividido pelo valor diário transacionado em dólares. Dessa forma você tem o seu Network Value to Transactions. Um NFT alto significa que aquela criptomoeda está sendo vista pelos investidores com um valor acima do que deveria valer, ou seja, pode significar um topo ou uma bolha momentânea, na qual o ativo não deveria estar com esse valor. Mas, como em seu cálculo é considerado o valor da rede pelo valor diário transacionado, um NFT alto pode significar um bom aumento do mercado, quando os investidores estão transacionando com frequência por meio dessa rede e, consequentemente, mostra que os players veem um grande potencial de retorno. Já um NFT baixo significa uma subvalorização da criptomoeda, ou seja, ela está valendo menos do que deveria e abre margem para uma possível alta, mostrando que esse nível de preços pode ser um fundo. Mas, como em todo tipo de análise, você não deve analisar somente o NVT para sua tomada de decisão. Leve sempre em conta outros indicadores, principalmente os técnicos. Unindo essas duas metodologias de análise, você terá mais consistência e, consequentemente, um maior retorno. Vamos agora para a tela do Vector, onde irei mostrar na prática como encontrar esse indicador e analisá-lo no exemplo do Bitcoin. Vem comigo! Já com o seu Vector aberto, vá até a aba Ferramentas e, depois, em Dados de Rede. Aqui, vamos selecionar o indicador NVT por meio dessa tabela ao lado. Em azul, temos o gráfico do NVT e, em amarelo, o preço do Bitcoin. Alteramos a periodicidade para a semanal e vamos tirar um pouco do zoom para ter uma visualização mais geral. Para exemplificar, vamos para março de 2020. Perceba que o indicador mostra que o ativo estava sobrecomprado, ou seja, as pessoas não estavam otimistas quanto ao Bitcoin. Agora perceba nesse topo de preço. O indicador já estava muito alto, em um momento no qual diversos investidores acreditaram ser uma bolha, após o preço desabar dos 60 mil dólares até os 35. E isso fez com que diversos desses players não aproveitassem a queda antes do Bitcoin bater sua alta histórica na casa dos 65 mil dólares. Fique sempre atento a esses dados, que podem ser de extrema importância na sua tomada de decisão. Mas, como dito anteriormente, você deve utilizar o NVT em conjunto com outros indicadores e métodos de análise, principalmente a análise técnica, mas também é muito interessante a análise de fluxo, ou melhor dizendo, tape reading. Caso queira entender melhor sobre o tape reading, ao final do vídeo deixarei um card com um mundo cripto especial sobre isso. E aí, o que achou desse indicador? Comenta aqui embaixo quais outros indicadores on-chain quer ver por aqui e compartilhe com outros investidores. Te vejo no próximo Mundo Cripto. Bons negócios e até mais!